Hoje eu estive no Palácio do Buriti e levei ao governador a preocupação dos bancários. Ibanez Rocha explicou que abriu os bancos em função do aumento da procura por causa do saque do auxílio emergencial. Disse que as agências bancárias podem sim operar em segurança e explicou qual é o próximo setor da economia que poderá ser aberto. Se fosse concentrado nas agências lotéricas e nos convenientes bancários, que era o que vinha acontecendo, nós teríamos uma sobrecarga nesse atendimento e teríamos aglomerado de pessoas. Então preferimos abrir as agências. As agências bancárias têm condições de se organizar para dar segurança, para colocar um espaçamento, para ampliar o horário se eles quiserem, de modo a atender a população, em especial aquela mais carente, que é quem vai receber essa parcela dos recursos. Tem expectativa de novos setores a serem autorizados a funcionar nos próximos dias ou semanas? Amanhã nós já temos reuniões marcadas com setores aqui, principalmente com a Federação das Indústrias em primeiro lugar, porque nós entendemos que você consegue trabalhar primeiramente com as indústrias, que são ambientes controlados, onde é possível controlar a entrada das pessoas e os seus funcionários. Os empresários não querem os seus funcionários doentes, então nós vamos ter condições de ir por setores e ir abrindo novamente. O governador também disse que vai fazer aqui no Distrito Federal o drive-thru de testagem em massa para coronavírus nos moldes da vacinação recente que a gente viu contra o influenza. Ibanez reafirmou as críticas ao Ministério da Saúde por ter dito que a pandemia estaria à beira de uma aceleração descontrolada aqui no Distrito Federal e cobrou recursos. O presidente cobra tanto a reabertura do comércio, a realocação dos empregos, o reaquecimento da economia, nós precisamos fazer isso com segurança. E para fazer com segurança nós temos que ter testagem em massa, é isso que se provou no mundo todo, precisamos ter máscara, precisamos ter equipamentos para os profissionais da saúde e precisamos ter condições de garantir a saúde da população. No combate ao coronavírus aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Social é a que especificamente mapeia as populações vulneráveis e então estabelece as políticas públicas. E o governador escolheu a primeira-dama, Mayara Noronha, para ser a secretária. Eu o questionei sobre essa nomeação e o governador defendeu o currículo da esposa. Ela trabalhou junto ao Ministério dos Direitos Humanos, ainda no governo Temer, trabalhando com pessoas carentes. Tem esse lado, tem trabalhado muito bem, tem uma boa forma de se comunicar, tem uma interação muito grande com a sociedade civil organizada e tem conseguido muitas doações. Eu acho que nesse momento de crise nós estamos usando unir a cidade em torno de uma proposta para ajudar as pessoas. Então, confio na competência, acho que vai ajudar muito, principalmente os mais carentes que estão sofrendo muito nesse momento. Procede a informação sobre a doação dos vencimentos para instituições de caridade? Bom, o meu eu dou, o dela ela vai resolver, entendeu? Eu posso lhe garantir que, do meu ponto de vista, se ela fosse me ouvir nisso, ela doaria também. Eu acho que não há necessidade, ela já vinha trabalhando sem receber remuneração. Mas aí é uma decisão pessoal dela, ela vai trabalhar. O compromisso dela é com o trabalho. E ela assumiu esse compromisso comigo de que vai cuidar das pessoas mais carentes. O governador contou também que pretende comprar de cooperativas de costureiras e outros fornecedores um milhão de máscaras de tecido que vão ser distribuídas nas estações de ônibus e metrô quando a população puder voltar a trabalhar normalmente. Isso está previsto para acontecer no começo de maio, mas, claro, depende de como a pandemia vai evoluir aqui no DF. Bom, vamos lá.